A BR-343 saída para o litoral e norte do estado e também saída para o Ceará foi interditada em dois pontos. No primeiro, a 22 quilômetros, logo após o posto da Polícia Rodoviária Federal, na saída do Rodoanel Norte, e o outro na chegada à Cidade de Altos. A Polícia Rodoviária Federal orientava quem trafegava pela rodovia, criando novas alternativas. Você chega em Piracuru, você vai por dentro da cidade, você vai pegar 33 quilômetros, uma estrada assaltada também, foi assaltada recentemente. Ela sai lá no Alto Alegre, ela sai bem depois de Piripiri. A Rodoviária Federal tem desviado a solicitação que as pessoas desviem o seu percurso, pegando o sentido José de Freitas, no nosso posto da BR-343, nesse momento, e utilizam a presidente Kennedy no sentido, naqueles que pretendem se dirigir ao interior do estado. Na região norte do estado. O movimento é ordeiro, pacífico e não é radical. Em alguns casos, viaturas são autorizadas a trafegar por aqui. Vamos saber quem pode passar por aqui. As pessoas que têm prioridade para passar aqui no momento é idoso, gente doente, menino novo, mulher parida e penha também, que ao mesmo tempo está gestante, não é isso? Que é o modo de falar do pobre. Então, carga viva e a polícia e a ambulância. E a imprensa também, né? Tem. E a imprensa também, né? Já passava com cautela, né? Já passou muita mulher grávida por aqui, indo para a maternidade. A minha contagem aqui na Portão, que eu estou no momento, já foi mais de 200. Se tiver nascendo mesmo, a cruzinha da Vangina Rosa não tem mais cadeira para ninguém. Integrantes do MST, principais responsáveis pelo movimento, neste ponto da estrada, apresentavam a pauta de reivindicações. São duas principais reivindicações. A primeira, a gente está querendo desenvolvimento para os assentamentos já existentes. E a segunda é a desapropriação de terra para assentar as famílias acampadas no estado do Piauí. Na questão da desapropriação, a gente quer que desapropria as áreas que nós pedimos desapropriação. Nós temos cinco grandes áreas que nós pedimos desapropriação na região da Grande Teresina. Já está lá, com pauta, tudo definido no INCRA. Infelizmente, eles não fazem. É uma situação de indignar. Na verdade, foi no dia 19 de junho, quarta-feira. Simplesmente, o INCRA Nacional baixou a portaria, recolhendo todo o recurso de todos os assentamentos do Brasil inteiro. Então, assim, as famílias passam um tempo acampado, ficam trabalhando de roça. Hoje, a roça já não dá, né, por causa da situação de inverno irregular. Então, assim, a gente fica passando necessidade e tem que fazer bico, porque simplesmente já íamos... Tem assentamento, como o João Luiz falou, que já estava aplicando, outros já iam aplicar, né, para gerar recursos, gerar renda para o trabalhador poder se fixar na terra, né. Então, a gente fica numa situação muito difícil. O superintendente do INCRA do Estado, Francisco Lima, foi ao local conversar com manifestantes. No final, chegaram a um acordo e a rodovia foi liberada. Essa decisão não cabe à superintendência, cabe à Direção Nacional. Nós já tomamos conhecimento agora há pouco e já apresentamos isso. Mas há um propósito da Direção Nacional do INCRA de autorizar essa devolução. A ideia é que haja mais celeridade na aplicação desses recursos. Das segurança tem parte da Direção Nacional do INCRA de autorização, 切 damit era maior, embora você me Babou, entendeu? Tchau.